Música Então, a gente sentou e decidiu trazer para vocês uma lista de exercícios que vai servir como base para a prova. Então, em cima dessa lista de exercícios, vocês estudam também tem o material e a prova vai ser nessa linha aqui, tá certo? Então, à medida que a gente for discutir o exercício, a gente vai fazendo também a revisão. E aí vocês ficam à vontade para, se quiser, perguntar em alguma coisa, certo? Então, olha só, a primeira questão. Perceba que nessa revisão nós dividimos em quatro unidades. A primeira unidade, ela se refere a conceitos orçamentários e financeiro. A segunda unidade se refere a receitas e despesas públicas. Aí você tem na terceira unidade, que são a contabilidade pública e o subsistema de contas. E a quarta unidade se refere ao plano de contas, certo? São duas questões e aí a gente vai discutindo elas. Olha só a primeira questão. O que é que fala a primeira questão? Alguém pode ler para mim? O orçamento é uma peça autorizativa, no qual se autoriza o recebimento de recursos financeiros e a organização de dados. A cifra é anunciada e a alternativa. Muito bem. Essa primeira questão fala do orçamento. Diz que o orçamento é uma peça autorizativa. Veja só as questões aí que você tem para responder. A alternativa A, o que é que ela diz? Os planos plurianuais são de iniciativa do poder legislativo? Sim ou não? Não. Não. Executivo. São de iniciativa do poder executivo. Letra B. É vedada a abertura de crédito especial sem pré-indicação de recurso? Sim. Então, essa é a alternativa correta. Sabe muito bem. É vedada a abertura de crédito especial sem pré-indicação de recurso. Professor, isso seria para todos os tipos de crédito? É abertura de... No caso, tipo... Não, a gente vai ver que não. Os créditos extraordinários têm uma diferenciação, porque eles são mais, vamos dizer assim, você tem que resolver aquele problema de imediato. Então, você pode fazer um préstimo para atender aos créditos extraordinários. Os suplementares também? Os suplementares, eles caem na vida dessa mesma vedação aqui. Certo? O crédito suplementar, ele precisa ter indicação de recurso. Aí, olha só, eu vou falar agora na letra C. Os créditos especiais são abertos para o atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes. Tais como as decorrentes de calamidade pública. Falso. Falso. Por quê? E a calamidade pública, ela é uma... Ela é uma... Seria abertura de crédito extraordinária. Certo? Seria abertura de crédito extraordinária. O que é uma calamidade pública? É o quê? Um enchente. Uma seca. São casos que o prefeito constitucional pode decretar estado de calamidade pública. Na letra D diz assim, na letra D das diretrizes orçamentárias, inclui-se as despesas correntes de capital para o exercício financeiro subsequente. Por que é falso? Porque tem que ser na lua nela. Não, na verdade, é na própria D.O., mas não são as despesas correntes. São apenas as de capital. Certo? Porque legalmente é de capital. Porque a corrente, ela está na sequência do próprio ano. É só... A lua, ela prevê a despesas de capital. Aliás, a LDO, ela prevê a despesas de capital. Ela prevê a despesas de capital. Aí, no caso de ele, pode aprovar também, não se lembra? E a LDO, se lembra? Não. Seria do ano subsequente a preso. O que é que a LDO faz? A LDO, ela prepara a lua. Ela, na verdade, ela vai nortear a lei orçamentária anual, que, de fato, vai ser executada. Se você for ver lá o texto na LRF, ela tem exatamente falando das despesas de capital. E a letra E, o que é que diz? Uma lei orçamentária anual não contém dispositivo estranho, a previsão de receita e a fixação de despesas. E a fixação de despesas. Na verdade, diz o seguinte, a lei orçamentária não é anual, é a peça orçamentária. A peça orçamentária, ela não poderá conter dispositivo estranho. Isso aqui é o princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade é o princípio expresso em lei. A lei orçamentária não poderá conter dispositivo estranho. Então, seria essa a alternativa também errada. Certo? Então, gente, você vê que essa pré-questra, ela fala, de forma geral, do orçamento. Não só do orçamento em si, mas das etapas orçamentárias, da iniciativa do poder executivo, que passa pelo legislativo, que depois aprove e devolve ao executivo. A gente viu tudo isso aí. O poder executivo, como a gente viu na própria aula do professor Daniel, é quem vai executar, administrar e executar o orçamento. Então, falou também sobre as leis de orçamentária, lei das diretrizes orçamentárias, a gente vai ver mais na frente o item sobre o plano plurianual. E falou também sobre os créditos, os créditos adicionais. Ok? Segunda questão. Alguém pode ler? O poder legislativo somente poderá aprovar emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, conforme a Constituição Federal, artigo 156, parágrafo 4 do fundo. Então, você vê que essa é uma questão, de certa forma, expressa na lei. Para você responder essa questão, é interessante para você ver o texto legal que ele está dizendo. Então, olha só. Ele fala, tiveram parecer favorável emitido pela Comissão Mística do Congresso? Não. Tiveram parecer favorável da Comissão Técnico Competente? Também não. Aí ele diz, compatível com a programação plurianual. Olha só. De fato, ele só poderá aprovar emendas ao projeto de lei se essas emendas forem compatíveis com a programação plurianual. O que é a programação plurianual? É aquele plano estratégico, plano estratégico para 4 anos. Então, se estiver dentro daquele plano estratégico para 4 anos, o Poder Legislativo pode propor emendas. Porque para que aquele plano estratégico para 4 anos, ele está lá disponibilizado, é porque já foi feito o estudo, o presunto que teve ali no momento já de estudo e aprovação daqui. Ok? Aí ele fala, Aprovadas na lei orçamentária não indicarem recursos para vendê-los e a nação de despesas, também não. Ok? Agora, sobre receitas e despesas públicas, segundo unidade. 3. Alguém pode ler para mim o enunciado? De acordo com o manual de receita nacional da STN, a receita assume, na administração pública, o fundamental importância por estar envolvida em situações singulares, como a sua distribuição e destinação entre as esferas governamentais e o seu relacionamento com os limites legais impostos pela lei de responsabilidade fiscal. Acerca do tema acordado, analisa as afirmativas da SEI. Então, dentro dessas afirmativas, você vai julgar as que são verdadeiras e aquelas que são falsas. Então, olha só o que diz a primeira. A lei 4.320 classifica a receita pública em duas categorias econômicas, correntes e capital. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira. Então, quem já deu uma olhadinha no manual, viu lá, está expresso na lei 4.320. E as receitas públicas, elas são divididas em duas categorias econômicas, correntes e capital. Assim também, é no caso das despesas públicas, correntes e capital. E qual é a diferença entre receita corrente e receita de capital? A corrente seria de capital e a capital são divididas em duas categorias econômicas. Isso. Mas, o que acontece? Na verdade, a receita corrente, para a gente ter uma ideia da diferença entre capital, a receita corrente altera o meu patrimônio. Como é uma receita, ela vem aumentar o patrimônio. Enquanto a receita de capital, não. Ela é feita por permuta. Ela não necessariamente sofre alteração no patrimônio. É, por exemplo, um empréstimo que a administração faz. Quando ela faz o empréstimo, é claro que ela tem um aumento do seu caixa. Mas ela tem, em contrapartida, uma obrigação a pagar. Então, você não tem aí aumento de capital, aumento de patrimônio. Você tem aí uma operação de permuta. Imagina você, quando faz o empréstimo. Aquilo não aumenta o teu patrimônio. Claro que você, com recurso, você pode trabalhar e que não aumenta o patrimônio. Mas aquela operação de empréstimo, ela não vai aumentar o teu patrimônio. Você vai ter caixa, dinheiro disponível. Mas, em contrapartida, você vai ter uma obrigação a pagar. É, está ligando o caso. No caso das correntes, o que é que acontece? No caso da receita corrente, ela aumenta o patrimônio. Porque, vamos supor, uma receita tributária, um tributo. O imposto, o IPTU que você paga, pelo simples fato de você possuir um imóvel. Aquele IPTU que você paga, ele aumenta a situação patrimonial do Estado. Aquele imposto do IPVA que você paga, pelo simples fato de você possuir um carro, aumenta também a disponibilidade patrimonial do Estado. Aumenta o imposto do Estado. Consequentemente, isso é patrimônio. Certo? Então, as receitas patrimoniais e décadas da exploração do patrimônio que o Estado tem, aumenta também o patrimônio. Bom, fundo de participação do município. Vocês sabem o que é o fundo de participação do município? Os recursos que a União repassa aos municípios. São transferências correntes. Receitas correntes. Então, o fundo de participação do município, ele aumenta o patrimônio do Estado. Porque o município recebe sem contrapartida nenhuma com relação a quem está entregando, que é a União. Então, aquilo aumenta o patrimônio do município. Certo? Então, basicamente, a diferença com relação à afetação do patrimônio do município não é essa. As correntes aumentam o patrimônio e as decatávulas não aumentam necessariamente. É feita a pergunta. Ok? Podemos seguir, então, para que a gente, a partir desse raciocínio, a gente tenha que responder essas questões. O que é que ele diz? Então, o segundo ponto, ele diz. O superávit do orçamento corrente constitui item de receita orçamentária. Essa, se você não ler o que ele diz aqui sobre receita, você não vai saber responder. O superávit do orçamento corrente, ele é exatamente o balanceamento entre despesas e receitas correntes. Se é superávit, então, ultrapassou. Veja só, o superávit do orçamento corrente, ele não constitui item de receita orçamentária. Ok? Não constitui item de receita orçamentária. Porque, se você jogar superávit do orçamento corrente, esse balanceamento na receita orçamentária, você vai estar dando uma duplicidade ali. Então, isso aqui é receita de capital. Ok? Aí, no item 3, veja só, ele fala os dividendos, seus exemplos de receitas correntes. Sim ou não? Dividendos. São receitas correntes? O que são dividendos? Oi? É aquilo que eu recebo pelo investimento que eu fiz. É a minha participação nos lucros. São os meus dividendos. No caso de quem investe, tem aquela participação. É o dinheiro. Para quem está comprando e tem a participação. O que é que acontece? O que é que essa questão está dizendo? Ela está perguntando se dividendos é exemplo de receita corrente. A receita corrente, ela vai afetar o meu patrimônio, aumentar o meu patrimônio. Dividendo. Aumento o meu patrimônio, sim ou não? Por quê? Não, não diminui, não. Porque o dividendo eu não estou recebendo? Eu não estou pagando, eu estou recebendo. Certo? O que são esses dividendos, na verdade? É quando a União tem participação em empresas. Ela investe o capital em determinadas empresas e que aquelas empresas vão pagar dividendos à União. Então, veja, elas são receitas patrimoniais. Por quê? Porque decorre da exploração do patrimônio da União. A União está investindo? Se ela está investindo, ela recebe o dividendo. Se ela está recebendo o dividendo? Aquele dividendo que ela está recebendo, veja, o capital que ela investiu está lá. Está lá, mas ela está recebendo o dividendo. Então, aquilo aumenta o patrimônio dela. Ok? São receitas correntes de origem patrimonial, que decorre da exploração do patrimônio. Ok? Como exemplo de um aluguel. Imagine só que a instituição pública tem um prédio. E esse prédio, ela simplesmente não está usando. E ela aluga o particular. Aquela receita é uma receita de aluguel, uma receita patrimonial, que decorre da exploração do patrimônio. Certo? O patrimônio da União. Não entendo o patrimônio apenas como um bem físico, não. O patrimônio, ele pode ser os recursos. O próprio recurso é o patrimônio. Ok? Próxima questão, o que é que diz? O recolhimento. Veja só, aqui a gente já está falando dos estágios da receita. Então, aqui ele fala do recolhimento. O que é que ele diz sobre o recolhimento? O recolhimento da receita pública é feito em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria. Certo ou errado? Certo. O recolhimento é o último estágio da receita pública. É quando o agente arrecadador repassa aquele recurso ao caixa único do tesouro. E ele é feito, de fato, em estrita observância ao princípio da tesouraria. Certo? Todas essas questões, elas estão expressas lá no manual. Agora, na quarta questão, a gente tem uma aplicação prática, não é isso? Veja só, o quadro a seguir traz informações financeiras e potentes. Veja, para você fazer essa questão, você tem que saber o que é receita de capital e receita corrente. Porque ele dá um round de receitas e diz assim, com base nos dados do recolhimento, qual seria o valor total das receitas correntes? Então, tenta fazer essa questão aí. Tenta fazer essa questão de forma que você vai tentar separar o que é receita, corrente e receita de capital. Se você não souber o que é receita, corrente e receita de capital, você não consegue fazer essa questão. Mas, vamos lá, a gente vai ver que receita de contribuição, ela é corrente ou capital? Corrente. Corrente. Certo? Tenta fazer isso. E aí, qual é a resposta? Isso é R$2.200. Oi? R$2.200. R$2.200. Todo mundo sabe o que ele falou? R$2.200. Tudo bem, pessoal, isso aí. Certo? Então, vamos lá, olha só. Receita de contribuição. Corrente ou capital? Corrente. Impostos? Corrente. Corrente. Que tipo, qual é a receita de imposto? Ela é uma espécie tributária também, receita tributária. Alienação de bens? Capital. Capital. O que é alienação de bens? Bens. É a venda dos bens capital. Por que é capital? Assim, eu assino comigo. De repente, a administração pública resolve vender veículo. Um veículo que está lá no ativo da administração. Veja só, quando ela vende o veículo, ela deixa de ter aquele bem no seu imobilizado e aquele bem vira caixa. Veja que não teve afetação patrimonial. Você transformou um bem de capital, você transformou um bem de imobilizado em caixa. É como se tivesse tirado no circulante. Isso. O circulante está lá dentro. No ativo. Não tem. Você não tem nenhuma interferência no patrimonial. Certo? Então, a diferença para a corrente é essa. Capital é só para experimentar. Isso. Exatamente. A corrente aumenta o patrimônio. Aí você consegue. Por exemplo, amortização do empréstimo. O que é amortização do empréstimo? Você sabe o que é capital. Mas o que é que ela é? Pagamento de uma pessoa toda do empréstimo? A amortização, mas nesse caso da amortização do empréstimo, a administração ela emprestou o dinheiro. Tem uns programas sociais onde a administração ela empresta, como por exemplo empreender, ou outro programa, o próprio sistema financeiro de habitação. Ela está emprestando dinheiro. Quando aquele particular paga, é exatamente essa amortização do empréstimo. É uma receita. Por quê? Porque o particular está pagando. Então, é uma receita do capital. Veja, aqui não tem alteração por quê? Porque ela emprestou e está recebendo. Ok? Certo? Receita de capital. E as receitas patrimoniais? Corrente ou capital? Corrente. Corrente. Aí a gente tem exemplos de dividendos, de um aluguel que está recebendo. Certo? Operação de crédito. Corrente ou capital? Capital. Capital. E o que é uma operação de crédito? Empréstimo. Empréstimo. Nesse caso, é o contrário da amortização de crédito. Porque na amortização, o Estado está emprestando. Na operação de crédito, ele está pegando empréstimo. Então, ele tem caixa, mas ele assume a obrigação. Certo? Procou dinheiro para o dinheiro. Operação de crédito, capital. E serviço é o quê? Corrente ou capital? Corrente. Corrente. São os serviços que a administração pode oferecer. E essas receitas desse serviço são correntes. Então, a gente tem aqui o quê? Corrente. 650. 750. 100. 100. Dá quanto aqui? 200. 2 e 200. 200. Certo? E a de capital, daria quanto? A diferença, não é? Certo? E dá? 700. 700. Ok? Muito bem. E vocês vão tirar uma outra bola em prova. Amém. Esse bicho de sete cabeças todo. Então, veja só agora. Continuando nessa mesma linha do entendimento, em cima da contextualização que a gente falou, a quinta questão não vai ficar fácil. A opção correta a respeito da receita pública. Veja só. A primeira questão diz o quê? A letra A. Operação de crédito são receitas de capital. Está certo? Operação de crédito é capital? É. É. Originárias da contratação de empréstimos junto a entidades públicas ou privadas em terra externa. Então, se você sabe, você já sabe que essa questão está certa. A letra A fala. Mas vamos ver as imagens, olha só. A letra B. Durante o exercício, as receitas cujos valores extrapolem o originalmente previsto na LOA serão classificadas com os ingressos extraordinários. Não. Os ingressos extraordinários são os destinados aos créditos extraordinários. Nesse caso aqui, é a receita orçamentária mesmo. Certo? Os ingressos extraordinários são aqueles decorrentes de guerra, de doações, onde você não espera. Certo. No âmbito da União, o órgão que normatiza a classificação orçamentária da receita é a Secretaria de Desenvolvimento Nacional. Errado. É a Secretaria do Orçamento Federal. Essa é uma questionzinha chata, né? Porque você vai saber qual é o órgão. Mas aí, para quem lê o manual, está lá expresso dizendo que é a Secretaria do Orçamento Federal. Letra D. Segundo a classificação oficial, as receitas públicas podem ser originárias ou complementares. Errado. É uma classificação doutrinária, não é oficial. E as receitas podem ser derivadas ou originais. Certo? Aqui tem originárias ou complementares. Não, é originárias ou derivadas. Retra E. As receitas de capital e as receitas correntes provocam ambos efeitos positivos no patrimônio líquido do Estado. Não. Apenas as... Quais? As correntes. Isso aí já está bem claro. Certo? Agora, as questões sobre despesas públicas. Despesas públicas é o seguinte. As despesas... A despesa pública classifica-se quanto à categoria econômica, como despesa corrente e despesa de capital. Certo ou errado? Certo? É verdadeiro. Certo? Mesmo no raciocínio... Para as despesas correntes e de capital, a gente tem com relação à receita. A despesa corrente afeta o patrimônio diminuindo. A despesa de capital não. Certo? Aí, eu falo o seguinte. Olha só. Eu falo na próxima. O pagamento. Veja que está falando agora do pagamento. Está falando agora dos estágios da receita. Quais são os estágios da receita? Receita. Perdão. Os estágios da despesa. Ah, a despesa de empenho. Certo. O que é que é que é que é o empenho. O que é que é que é o empenho. Sim. O pagamento. O pagamento. Esses estágios, eles são na fase de execução. A gente tem o estágio antes aqui, que é o da fixação. Certo? A fixação da despesa. Esse estágio aqui ocorre no momento do planejamento da lei orçamentária anual. Esse estágio aqui é o estágio que está na doutrina. E esses aqui são os estágios que estão na lei de 4.320. Certo? O estágio da fixação é na fase de planejamento, onde são fixadas as despesas para aquele exercício. No estágio da fixação, olha só. Como é planejamento, não está aqui na fase de execução. Porque essa fase aqui, que é o empenho do pagamento, é a fase de execução orçamentária. Então, se uma questão de repente perguntar assim, segundo a lei 4.320, aí você sabe que são esses estágios aqui. Empenho, liquidação e pagamento. Mas a doutrina também cita o estágio da fixação que precede os demais, porque está na fase de planejamento. Certo? Então, o estágio que ele cita aqui é o estágio de pagamento. O último estágio. Então, o que são na verdade esses estágios? São os caminhos que a despesa faz para chegar até o seu objetivo final. Os estágios, nada mais é do que isso. Então, o último estágio, que é o pagamento, é o seguinte. Terceiro estágio da despesa pública. Certo? Porque ele está aqui tomando como base a lei 4.320. Tomando como base a lei 4.320, que é, de fato, o terceiro estágio da despesa pública. Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, com base em dívidos e em outros documentos que comprovem o respectivo crédito, resultando na extinção da obrigação do estágio com o fornecedor. Essa afirmação está certa? Não. Muito bem. Ele está se referindo aqui a estágio de liquidação. É exatamente o conceito de liquidação. Quando se verifica o direito adquirido pelo credor, com base nos títulos e documentos apresentados. Próximo. Essa próxima questão, ela fala do empenho. E o que é que ela diz? O empenho é o primeiro estágio da despesa pública e dá origem ao processo de réditos a pagar, pois cria para o Estado a obrigação de desembolso financeiro. Certo ou errado? De fato, a gente considera o empenho o primeiro estágio da despesa, como está lá na lei 4.320. Porém, gente, veja só. Ele dá origem ao processo de réditos a pagar, pois cria para o Estado a obrigação de desembolso financeiro, não necessariamente. O que cria para o Estado a obrigação de desembolso é a liquidação. Porque é na liquidação que se verifica o direito do credor. Ora, se o credor tem direito de receber, o Estado tem o dever de pagar. O que é que acontece com relação ao empenho? Qual é a obrigação que é criada através do empenho? É a obrigação orçamentária. É a obrigação de que aquele recurso que está lá no orçamento, ele tem um compromisso com aquele possível credor. Certo? Então, existe no empenho uma obrigação orçamentária. Aquele recurso que foi empenhado no orçamento, ele não mais está disponível para ser empenhado por outra coisa. Porque existe um comprometimento orçamentário, mas o comprometimento patrimonial de obrigação de pagar, ele ocorre no momento da liquidação. Por quê? Porque é na liquidação que a empresa prestou o serviço e forneceu o bem. Imagine, aqui a Prefeitura de Maresa veio comprar condicionado. O que é o empenho? O empenho é aquele comprometimento orçamentário. Eu comprometi aqui R$ 100 mil no orçamento do ano de 2018 para a compra daqueles equipamentos. A obrigação de pagar, eu só vou ter, quando a empresa entregar os equipamentos. Certo? Quando a empresa entregar os equipamentos, tiver tudo correto, tiver os documentos comprobatórios, quando existe a obrigação de pagamento, que ocorre, então, no momento da liquidação. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguém, professor, se tiver uma questão, a gente se livrou, dessa questão, então, se ela está fazendo o seguinte, segundo a LOA, né? As fases da despedida seriam, em termos desse pagamento, estaria aí, correto? Segundo a... LOA? Não, o correto é, segundo a lei, 4.320. A referência é a lei, 4.320. Segundo a lei, 4.320, as fases da despedida seriam, em termos desse pagamento. O que é que acontece? A lei diz que são essas aqui. Na doutrina, se eu pegar a doutrina, ela traz a fase da fixação. Como na receita? Na receita, quais são as fases da receita? Lançamento, arrecadação, recolhimento. A doutrina traz a fase da previsão, que precede as demais, porque a previsão, assim como a fixação, no caso da despesa, ela é a fase de planejamento. A lei traz as fases de execução. Então, é uma questão, às vezes, você vai fazer um concurso. Se o concurso disser que, de acordo com a lei 4.320, você descarta o que ainda não tem. Porque a coisa é taxativa na lei seca lá. Mas, se não, se ele não cita a lei, aí você leva também a fixação. Mas, no caso da prova, ele tem que considerar a lei. É, no caso, vai considerar a lei. Veja que essa questão, ela está considerando o que aqui? A lei. Essa questão, ela está considerando a lei. Está falso, né? O empenho ordinário é utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado. Certo. O empenho ordinário é para as despesas de valores previamente determinados. Já o empenho estimativo aplica-se às despesas cujo montante não se pode determinar previamente. Correto. Certo. Então, o empenho tem essas características aí. Veja só agora, essa próstata. O processo de fixação da despesa orçamentária é concluído no pagamento, que somente pode ser efetuado após a regular a liquidação da despesa. Certo ou errado? Vou repetir. Olha só. O processo de fixação da despesa, veja que ele está falando isso aqui. Fixação da despesa é concluído no pagamento. O processo de fixação é a primeira fase do que diz a doutrina, né? Isso. O processo de fixação. Veja, é a primeira fase de planejamento. A gente está falando aqui de planejamento. O que ele está fazendo aqui? Ele está misturando com execução. Ele está misturando aqui planejamento com execução. Ele está dizendo que o processo de fixação da despesa é concluído no pagamento, que somente pode ser feito após a regular a liquidação da despesa. Não. O processo de fixação é concluído com a aprovação e publicação da lua. Aprovou e publicou a lua, encerrou a fase de planejamento e entrou na fase de execução com um empenho. Certo? O que é que faz? O que é que faz? O pagamento encerra a fase de execução. Certo? O pagamento encerra a fase de execução. A questão 7 já se refere à unidade 3, que traz o assunto de contabilidade pública e subsistema de contas. Então, é só. Identifico em subsistemas de informações. Esse subsistema, provavelmente, deve cair uma questão política com essa na prova. Para você dizer qual é o subsistema, de acordo com o conselho que está lá, referenciado. Certo? Então, qual é o subsistema que registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços produzidos e ofertados à sociedade pela equidade pública? De acordo com a norma Zé de Contabilidade, década de 16.1. Qual é? O uso de custos. Exatamente. A gente está para saber qual é. Mas você já sabe, olha só. Ele já disse qual é. Registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços. Então, você sabendo quais são, você já sabe que é o de custo. E esse outro. Registra, processa e evidencia os atos e fatos relativos ao planejamento e a execução orçamentária. Qual é? O próximo? Orçamentário. Orçamentário. Veja que na questão ele já disse qual é. Orçamentário. Existe o processo e evidencia os atos e os fatos relacionados ao... Olha só. Planejamento. Atos e fatos. Planejamento. Loa. Quando se fala em planejamento, você se remete à loa. Certo? Você se remete ao orçamento. Às peças orçamentárias. Você se remete à loa. Quando se fala em execução, você se remete a atos. No caso da despesa, é pena que dá sem o pagamento. Certo? E o próximo? Registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações em patrimônio, identidade, setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle. Compensação. Compensação. Muito bem. Sistema de compensação. São os atos potenciais. Certo? E o próximo subsistema? Registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público. Patrimônio real. Patrimônio real. Veja só. Vocês estão alinhados com os conceitos. Então, dê uma revisadazinha nesses conceitos. Ok. É muito provável que a gente tenha uma questão dessa daí. Qual aqui é o 8? Olha só. Assinada a acertativa que completa corretamente a frase. Opunidade pública é o ramo da ciência contábil. Tenta fazer essa questão aí, essa outra. Aplicado apenas na administração direta. Veja que sobre a administração direta e indireta, o senhor Daniel já discutiu aqui com vocês. Foi até bom ele dar aquele momento, aquela reflexão, porque você já consegue remeter a essa questão Aplicado apenas na administração pública direta, que tem como finalidade acompanhar a elaboração e aprovação do orçamento público. Será que é só isso? Dê, que tem como único objeto patrimônio vinculado a um órgão público. Dê, que aplica na administração pública as técnicas de registro dos atos e fatos administrativos, apurando resultados e elaborando relatórios periódicos. A contabilidade pública dá esse apoio, veja, a contabilidade pública dá esse apoio à administração pública. Ela dá um apoio exatamente fazendo essa parte, registrando atos, fatos, controle patrimonial. É uma contribuição muito grande que a contabilidade pública, ela exerce para a administração. Não é boa que essa disciplina, ela está na grade curricular do bacharelado da administração pública. Então, olha só, agora a gente vai para o plano de contas. Um dado e quatro, sobre o plano de contas. O plano de contas é o chamado pecado do manual, certo? O plano de contas, gente, ele é uma ferramenta utilizada para o contador executar e distribuir as contas no sistema. Ele é muito técnico, o plano de contas. Ele é para quem exerce mesmo a função de contabilidade, saber quais são as contas. E, claro que aqui, para o bacharelado da administração, a gente passa as noções, os conselhos. Você não vai trabalhar exatamente com o plano de contas. E nem na prova vai ter uma questão técnica sobre o plano de contas. Porque o plano de contas é muito técnico. Se você for ver um plano de contas, ele é muito técnico para quem trabalha com a execução mesmo daquilo lá. Então, com a ação, agora não se preocupe tanto com a questão técnica, que não vai ser exigido isso para um curso de administração. Claro que a administração, você tem que entender os conceitos, os principais conceitos, para poder tomar a decisão em cima daquilo que for discutido. Então, o que é que ele diz? sobre o campo de aplicação do plano de contas. Ou seja, onde é que ele se aplica? É correto afirmar o quê? Olha só. Letra A. É de aplicação obrigatória pela administração direta e autarquias facultativo para as demais entidades. Ele está excluindo aí as fundações públicas, por exemplo. É de uso obrigatório pelas unidades gestoras de administração direta e facultativo para as demais unidades. Falso. Sua aplicação é obrigatória para as entidades do âmbito federal e opcional para os demais entes federais. Falso. Falso. É obrigatório para a união de estados federal e municípios. Seu uso é facultativo por qualquer entidade, desde que sigam as normas estabelecidas pela lei. Falso. Falso. Não é facultativo. Não é. É obrigatório. Aí, letra E. O que é que diz? É aplicável obrigatoriamente por todas as entidades governamentais, sendo facultativo para as estatais independentes. Certo. Não tem nada de eleitar. O que é que acontece? As estatais independentes, elas utilizam o plano de contas aplicado às instituições privadas. Ela tem a sua operação. Ela não usa, tem a faculdade de utilizar ou não o pecado. Dez. Julgue os itens. Veja só. Essa questão, você tem que dar uma olhada no que fala sobre o plano de contas, o pecado. O que é que ele diz? Ela é dividida em seis classes de contas, classificadas de acordo com as seguintes naturezas de informação. Orçamentário, patrimonial, financeiro e controle. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por quê? É sete. São oito. São oito, certo? Está dizendo que são seis, mas são oito. Ativo, passivo, patrimônio livre, variação patrimoniais diminutivas, variações patrimoniais aumentativas, controles de aprovação, planejamento e orçamento, controles de execução, planejamento e orçamento, controles devedores e controles credores. Certo? Falso. E também não tem essa natureza de informação financeira, não. É orçamentária, patrimonial e controle. Certo? Orçamentária, patrimonial e controle. As contas contábeis do plano de contas aplicado ao setor público são identificadas por códigos com sete níveis de desdobramento, compostos por nove textos e a curva de uma série de estrutura, classe, grupo, subgrupos, título, subtítulo, item, subítem. Essa questão você tem que conhecer o plano de contas para olhar. Ela é verdadeira, certo? São sete níveis de desdobramento, composto por nove dígitos com essa estrutura aí. Certo? O plano de contas tem essa distribuição aí, certo? Então, dê uma olhada nessa questão, vai para o plano de contas depois que a gente vai revisar para a prova. Essa questão é uma questão técnica. Nove dígitos, você tem que conhecer o plano de contas para saber como vai ser distribuído. E a próxima, olha só. A contabilidade aplicada ao setor público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, a adequada prestação de contas, a transparência da gestão fiscal e a instrumentalização do controle social. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certo? O objetivo da contabilidade aplicada ao setor público se resume nisso aqui. Certo? Então, grifa nessa questão, isso não, é objetivo. Objetivo da contabilidade aplicada ao setor público, certo? Ela vai falar sobre esse objetivo aí. Unidade 5, demonstrações contábeis. Sobre essa lei 4.320, o que é que essa lei 4.320 trata? O que é que ela trata? Porque a gente tanto fala, lei 4.320, o anual da contabilidade aplicada ao setor público, o anual do orçamento da receita, veja só, essa lei 4.320, ela é de 64, mas tem. O que é que ela trata, pelo que vocês viram? A lei 4.320 é a lei básica que estatua normas de finanças públicas. Então, toda a parte de orçamento, também tem o capítulo que fala sobre contabilidade, ela está prevista nessa lei. É claro que como é uma lei de 64, ela vem sofrendo algumas alterações ao longo do tempo, em função dos avanços tecnológicos, dos comportamentos dos órgãos de controle. Então, a gente tem hoje o manual de contabilidade aplicada ao setor público, que também é observado além da lei 4.320, mas ela é a lei básica que institui normas de finanças públicas, certo? Então, ela é sempre base de referência para a contabilidade aplicada ao setor público. A lei 4.320, ela é sempre referenciada, certo? Então, sempre que você vê uma questão com base na lei 4.320, você já sabe que é uma lei que institui normas de direito financeiro, de finanças públicas. Então, aí ele mostra um rol de valores e diz o seguinte, o que é que ele pede? A partir do confronto entre receitas e despesas, foi apurado o resultado orçamentário do exercício no valor de... Ele pede o resultado orçamentário do exercício. Quais são as contas que a gente tem? Receita prevista, 180 mil. Despesa fixada, 180 mil. Quando tem receita prevista e despesa fixada, isso é planejamento, certo? Não é execução, não. Eu tenho uma previsão de receita e uma fixação de despesa no valor de 180 mil. Impostos arrecadados, 165 mil, veja só. Eu já tenho aí resultado orçamentário. Eu já tenho resultado. Impostos arrecadados. Já é arrecadação, eu já tenho arrecadação de custos, eu já tenho receita. Certo? O Estado já tem receita diante dessa informação de impostos arrecadados. Despesas empenhadas. Despesas empenhadas de 168 mil. Ele está dizendo o quê? Que eu já tenho comprometimento do meu orçamento. Eu tenho receita orçamentária, já. De 165 mil. Em cima daquela receita, eu já tenho empenho. Eu já tenho despesas empenhadas. De comprometimento do meu orçamento. Despesas liquidadas. De 152 mil. O que são essas despesas liquidadas? Foi empenhado 168 mil. Desse 168 mil foi liquidado 152. Já tem obrigação de pagar 152. Despesas descritas em restos apagados, 54 mil. Veja que apareceu uma novidade aqui de restos apagados. O que são restos apagados? São despesas que não foram pagas por nenhum ano do exercício. Certo. Mas não está completa. São despesas que foram empenhadas e que não foram pagas até o final do exercício. Entenda. Final do exercício, 31 de dezembro. O exercício, ele inicia 1º de janeiro e encerra 31 de dezembro. O seu raciocínio está certo. Mas faltou dizer que são as despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício. Aí a pergunta é se ela foi liquidada ou não. Certo. O que é que ele diz aqui? Aí tem também o recebimento de depósito terceiro. O que é que ele diz aqui? A partir desse confronto entre receitas e despesas, foi apurado o resultado. Ele pede o resultado orçamentário. O resultado orçamentário, gente, é dado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada. Certo? Resultado orçamentário é esse. Porque foi resultado. Já teve a execução. Foi resultado. Quanto foi a minha receita arrecadada? Menos a minha despesa empenhada. Dá quanto? Pode dar negativo. Porque é orçamentário. Não é financeiro. É orçamentário. Se for termino a minha receita arrecadada com um empenhado, vai dar um cheio. Exatamente. 165 mil. Quanto? Menos quanto? Leu. Menos 165 mil. Vai e você aponta. Aí dá quanto? Menos 3. Menos 3. Veja, gente. Isso não é financeiro. Isso é orçamentário. Eu tenho aí receitas arrecadadas de 165 mil e tenho empenhos de 168 mil. Empenho não é pagamento. Empenho é comprometimento e orçamento. Então, meu orçamento está negativo em 3 mil. Certo? E o orçamento está negativo em 3 mil. O resultado orçamentário foi negativo. Certo? Ou seja, para poder ter uma salva financeira, o governo tem que arrecadar. Porque não vai dar para pagar. Ele já sabe que a gente está falando de planejamento. Resultado orçamentário. Orçamentário é planejamento. Estou visualizando aqui que não está negativo em 3 mil. Eu tenho que arrecadar. Certo? E o 12. Julguem os itens a seguir. A demonstração contábil aplicada ao setor público pode ser definida como uma técnica contábil que evidencia, em perigo determinado, as informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade, setor público e suas contações. Certo ou errado? Verdadeiro? Verdadeiro. Certo? Ela evidencia em determinado período, porque ela é uma demonstração que ela vai levar em consideração em determinado período. Você não pode tomar uma decisão baseada em uma demonstração de dois anos atrás. Você tem que pegar os dados atualizados. As receitas atualizadas em tempo real para você tomar alguma decisão. Então, ela é periódica. Ela é feita de forma periódica. Certo? Porque ela também é até fácil. Próximo. No balanço financeiro, o eventual saldo positivo a ser transferido para o exercício seguinte deve ser demonstrado na coluna de despesa. Verdadeiro. Certo? O eventual saldo positivo a ser transferido no balanço financeiro, ele vai estar demonstrado na coluna de despesa. Ele inicia do saldo inicial na coluna de despesa. E aquele saldo pode sofrer alteração. Então, a próxima diz o quê? Na estrutura do balanço orçamentário, interessante também dar uma olhadinha nessa parte dessas demonstrações, certo? Você tem que olhar o balanço. Você vê que na estrutura do balanço orçamentário, que quando você olha o balanço, você vê o modelo. Você vê o modelo e vai para a questão. Devem ser identificadas as receitas intraorçamentárias realizadas e as despesas intraorçamentárias empenhadas, liquidadas e pagas. Falso. Sabe? É uma questão que a gente tem que dar uma olhada no balanço. Porque essas receitas intraorçamentárias e as despesas intraorçamentárias, elas são detalhadas por meio de novas explicativas. Elas estão lá no balanço financeiro, mas estão em novas explicativas. Certo? Elas estão como um anexo do balanço. Enfim, você viu que foi importante a gente discutir questão, porque quando a gente discute questão, fica melhor da gente poder captar mais a área, a teoria. Então, dê uma olhada no exercício, utilize o material para fazer um confronto. Não adianta estudar isoladamente através do exercício, porque você fica muito preso. Então, dê uma olhada no manual, no canal da receita, no manual da oportunidade, para você fazer uma boa prova. Então, dê uma olhada no canal, 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 dê uma